Nasci no campo E os vandanguistas Quem cantavam mil olhás Nos meus santos populares E ali ao lado Na Lisboa a tradição Marchava ao fado Presa a um balão Eu não desmento que Lisboa É mãe do fado Lá foi criado Lá foi criado Mas no mar é na frente Ao touro bufurgado Se reza um fado Se reza um fado No meu castelo Viu atrás Travar guerra Levar consigo A minha terra E ali ao lado Outro castelo Em seu regaço Guardava o tejo Do seu cansaço Veio de um povo Que trabalha sem lamento Faz da terra Por cá Se reza um fado Se reza um fado Eu não desmento Que Lisboa é mãe do fado Que Lisboa é mãe do fado Lá foi criado Lá foi criado Mas no mar é na frente Ao touro bufurgado Se reza um fado 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 Se reza um fado